Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o Milley, que está deixando a esquerda brasileira apavorada com o fato de que ele simplesmente cagou para o Lula e para o Mercosul, mas vai vir aqui no Brasil para encontrar com o Bolsonaro lá no CEPAC. Vai ter o CEPAC, que é o Movimento de Ação Conservadora, a Conferência de Ação Política Conservadora, que vai acontecer lá em Balneário Camboriú agora nos dias 6 e 7 de julho. Infelizmente eu vou estar em Nova York, eu estou viajando para Nova York agora, mas ele vai estar lá nessa cúpula em Camboriú e ignorou o Lula, não vai se encontrar com o Lula, não vai na cúpula do Mercosul alegando agenda lotada. Mas para encontrar Bolsonaro ele vai. A esquerda está apavorada aqui. Essa notícia foi sugerida por Milley, Turguniev, Elvis Gostoso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visiolibertaria.com e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, depois da briga com o Lula, a briga não é briga propriamente dita, é aquela confusão com o Lula, que o Lula pediu desculpa para ele, vocês lembram? A gente falou sobre isso num vídeo, o Lula falou que o Milley deveria se desculpar para não sei o que lá, como se o Milley fizesse questão de conversar com o Lula. Lula é o perdedor, mora aqui do Brasil. Enfim, o Milley respondeu muito francamente, que, pô, pedi desculpa por falar a verdade? O cara não foi preso por corrupção? Então é corrupto. O cara não é comunista? É comunista. Então é isso aí, eu chamei de comunista corrupto mesmo, mantenho o que eu disse, né? E aí ele veio ao Brasil agora, vai participar do CEPAC, que vai acontecer lá em Balneário Camboriú, e provavelmente vai encontrar Bolsonaro. Não está marcado ainda o encontro com Bolsonaro, mas o Bolsonaro vai estar lá no CEPAC também, então é natural que eles vão se encontrar lá. E isso está deixando o pessoal da esquerda aqui apavorado, né? Ah, ele também ignorou a cúpula do Mercosul. Disse que não iria no Mercosul por conta de agenda lotada. No dia 9 de julho é a independência da Argentina, é a independência da Argentina, e ele disse que vai ter que voltar para a Argentina por conta de ter um acordo que vai ser assinado do governo federal com várias províncias lá, um acordo muito importante lá para o governo dele, então ele tem que estar fisicamente na Argentina no dia 9, então com isso ele não consegue participar da cúpula do Mercosul no dia 8, né? Então a gente sabe que o Milley não gosta muito do Mercosul, eu também não gosto do Mercosul, acho uma coisa inútil, um bloco de países, um bloco econômico, precisa fazer sentido para existir, né? O ideal seria simplesmente diminuir as barreiras de entrada todas, mas aí fica o Mercosul, que é uma coisa que não diminuiu a barreira de entrada em nada, continua todo mundo brigando com todo mundo, não consegue fazer acordo com ninguém, ou seja, é uma coisa que não serve para nada, é melhor sair fora disso. O Milley também não gosta do Mercosul, ele não disse que não vai na cúpula por conta de não dar importância para o Mercosul, mas de certa forma ele deixou isso subentendido, ele falou que não estou com a agenda muito lotada, não vou poder ir na cúpula do Mercosul, a cúpula do Mercosul não é aqui no Brasil, é no Paraguai, em Assunção, né? Mas, ou seja, o Milley vai estar no dia 6 e 7, ele vai estar em Monharo Camboriú, no dia 8 é a cúpula do Mercosul, mas o Milley não vai, o Paraguai que é do lado ali, né? Pertinho, poderia ir. Ele vai voltar para a Argentina no dia 8, justamente para estar no dia 9, lá na reunião que ele fala, tem coisas mais importantes para fazer, né? E aqui, ó, Milley vem ao Brasil, não se encontrará com Lula, e vai ter reunião com Bolsonaro, ou seja, ele vai repetir aqui mais ou menos o que ele fez lá na Europa, né? Ele teve lá na Europa recentemente, teve na Espanha, nem procurou o Pedro Sanches, deixa o Pedro Sanches para lá, né? O Pedro Sanches ficou todo dolorido por dentro, que o Milley teve lá, nem deu bola para ele, falou com um monte de gente lá, fez a maior confusão lá na Espanha, depois foi na Alemanha e na República Tcheca, lá ele se encontrou com os presidentes desse país, na verdade, primeiro-ministro dos países, mas fez também essa viagem lá na Europa, sem ligação direta com o Pedro Sanches. O Pedro Sanches está chateadíssimo com isso, porque a verdade é que o Milley está trazendo essa parte, essa visão do liberalismo econômico, lá para a Europa também, para a Espanha, né? Na Espanha o pessoal está começando a prestar atenção nessas ideias libertárias do Milley, e isso é muito importante no final das contas. Ou seja, ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa, ele vai vir ao Brasil, falar com o Lula, deixa o Lula para lá, gente, comunista é coisa do passado, esse pessoal de cabeça branca, esses comunistas de cabeça branca aqui na América Latina, o que a gente tem que fazer é esperar eles morrerem, que já está na época deles morrerem mesmo, já está tudo velho, para vir a nova geração, porque, cara, não tem mais lógica isso, até a esquerda não suporta mais essas ideias comunistas velhas do Lula, está todo mundo apavorado com os rumos que o Lula está levando o Brasil aqui, né? Porque justamente é essa turma do Fidel Castro, o Maduro na Venezuela, o cara da Nicarágua lá, que também é um outro velhinho também, ou seja, essa turma velha, do comunismo velho aqui na América Latina, né? Esse pessoal está acabado, ninguém precisa dar bola para esse pessoal no final das contas. Aqui no Brasil, a gente está amarrado nesse caixão, amarrado nesse peso para afundar qualquer país, né? Por algum motivo, os brasileiros acharam que valia a pena eleger um pinguço comunista corrupto em 2022, e agora a gente vai ter que aturar essa coisa, mas esquece, esse negócio não tem futuro. É inevitável a queda da esquerda aqui no Brasil, faz muito bem o Milley de ignorar completamente o Lula, né? Então ele vem ao Brasil, não vai se encontrar com o Lula, vai ter reunião com o Bolsonaro. Olha só, não é bem assim, tá? Em meio à crescente tensão entre os presidentes da Argentina e do Brasil, o Milley decidiu não participar da próxima cúpula de chefes de Estado no Mercosul e coisa e tal, no dia 8 de julho, no Paraguai, mas confirmou sua presença na reunião da Conferência Política de Ação Conservadora, o CEPAC, que será realizado no próximo final de semana, agora, dia 6 e 7 de julho, lá no embalneário Camboriú, onde também estará o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O presidente da Argentina cancelou oficialmente a agenda na segunda-feira, dia 1º, sua participação na cúpula do Mercosul, aí tá falando aqui na esteira do novo embate com o Lula. Não, não tem nada a ver com isso, né? Aqui, o Milley também não vai se encontrar com o Lula quando estiver aqui no país, mas vai se encontrar com o Bolsonaro lá no CEPAC, né? A decisão de Milley foi confirmada pelo porta-voz da Casa Rosada, ele negou que a desistência em comparecer tenha a ver algum incômodo com o Lula, né? Porém, ele disse que não haverá reunião entre ambos no Brasil, né? Ele fala aqui que o Milley, em momento algum, vai deixar os assuntos da Argentina serem lidados por conta de fofoca, de bate-boca, não tem nada a ver isso daí, né? Mas ele falou que não vai se encontrar com o Lula por conta da pressa. Como eu expliquei, dia 9, ele tem que estar na Argentina, então vai ser rápida a viagem dele aqui no Brasil. Também não está confirmado o encontro dele com o Bolsonaro, mas isso deve acontecer, porque o Milley vai estar em Bonero Camboriú, o Bolsonaro também vai estar, o Eduardo Bolsonaro falou que está confirmado o encontro, e também deve ter outros nomes da direita latina, como José Keste, e outros também aqui que vão estar lá. Aqui, o Adorno colocou aqui, o presidente Milley jamais deixaria de participar de atividades por causa de suas declarações, né? Isso só é besteira, isso só falar a coisa não quer dizer nada, né? Isso não acontece agora em relação a Lula nem em nenhuma outra circunstância, né? Não temos nenhum problema em aparecer em algum lugar onde esteja, nesse caso, o Lula ou qualquer outro mandatário com quem tenhamos uma distância ideológica, que nesse caso é astronômica ou de conceitos. Nunca vamos nos ausentar por este motivo. Então ele deixou muito claro que a questão toda é a agenda do Milley que está em cima, mas o pessoal da esquerda aqui no Brasil está apavorado, né? Aqui, o CEPAC acontece dia 6 e 7 de julho lá em Balneário Camboriú. Infelizmente, eu não vou poder participar, como eu falei para vocês, não vou poder estar lá porque eu vou estar viajando para os Estados Unidos, mas o Bolsonaro vai estar, Milley vai estar, um monte de gente vai estar lá, muito legal isso daqui. e no dia 8 seria o encontro lá do Mercosul devidamente limado dessa história. Milley me representa, vou falar um negócio, impressionante isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.